o pessoal beleza nesse vídeo aqui a gente vai estar falando assim questão do motor 260 da estilo esse motor pessoal ele é um motor assim como ela diz o motor ótimo excelente não tem dúvida sem dúvida nenhuma é um motor que ele vem me ajudando bastante aqui é uma vantagem dele muito peculiar nele é questão das correntes também ele é um motor serra que ele não eu não desgasta muito pela corrente pode ver que esses gomes ainda tentado ainda geralmente esses outros saibam é isso como a metade de segundo aqui a corrente já tá na última na verdade é uma corrente do motosserra quando está nesse ponto aqui ó nesse ponto aqui e já tá praticamente já pediu outra corrente que os momentos muito pequeno também mas só que porém devido ainda estou usando sai original o bíblio ainda você tá muito bom com essa corrente que ainda eu venho ainda tirando bastante madeira ainda como você já viu em diversos vídeos meu e eu tô usando essa presa de aqui ó porque soltou os parafusos como eu tô com pressa demais de terminar o serviço eu ainda tô fazendo esse ajeito e aqui na frente aqui é uma catraca uma catraca aqui na frente onde temos esse saiba já abriu aqui eu já abriu ele já abriu pode ver que já tá bem queimada aí né já abriu aí aonde de volta em mim só força muito e lá aqui eu tenho que tirar bater com martelo aqui ó na verdade é a catraca que ela trabalha dentro desses gominha esses gominha aqui ó e aí o segundo que me já quebrou porém vocês podem observar que quando faz bem isso aqui do lado o único defeito dele quando acho que eu confiar demais que você sabe aqui já tem um ano e três meses que eu trabalho com ele eu saio de catraca não sai do que eu aconselho também que eu achava que é um saiba não prestava hoje eu considerei que é melhor tem que melhor que o outro que o outro ele que é inscrito de rapidinho né ele estragou que essa carta que foi mais por falta de zelo eu ter jogado um óleo que quando jogou um óleo que dentro limpar as canaletas né para ficar o motor ser mais bem lubrificado esse motor certo é só ver o motor ser o seguinte trabalho com ele trabalho com ele com todas as peças original dele né sai do original dele como você trabalha com as peças tudo original você pode ver que atua no motor ser aquilo que fica super bem que se não tivesse lubrificando super bem galera e se espera essa corrente acabada aí ó e já tava no meio desses ladinhos deixa eu mostrar aqui pra vocês com a chave com a chave do motor aqui se não tivesse lubrificando bem isso aqui eu tava comido por aqui mais ou menos entendeu então quer dizer a bomba dele lubrifica sobre bem só que porém eu uso nele é o óleo queimado né é o queimado de moto que um óleo w 15w 50 é 15 40 óleo mais fino que é um motor mais simples e eu tenho que parecer um motor a carcar de tudo de ferro tudo de ferro bem diferente dos outros motor que de plástico não identificando que seja marrom e aquilo é catraca aqui dentro não sei se para vocês ver aí é catraca já vem com catraca ele é um motor excepcional se botou destino aqui esse motor que eu garanto com esse saiba aí eu já apurei dinheiro com ele assim para mim para os outros na mesa né que se eu fosse pegar o dinheiro eu já ganhei com ele junto fora meu serviço que eu não tô nem conto não tô nem contando eu já pulei o dia dele quatro vezes com esse saibinho aqui ó ele mesmo ruim porque o a catraca dele tá quebrado aqui ó então ele ele tá com a gente tirou um gomo na corrente mas mesmo desse jeito não dá pra fazer muito serviço ainda porque é um motor que lubrifica super bem demais e passa né um de velocidade aí a catraca trabalha aí ó pessoal é isso que eu quero dizer a eficiência desse motor uma coisa linda maravilhosa como você já viu em muitos outros vídeos deu serra madeira com ele é um motor que eu tenho agilidade boa demais só um motor para pequeno serviço grande serviço também se tiver paciência ele faz o mesmo serviço do meu mesmo tendo paciência paciência e tempo então fica certo dica para vocês e recomendo vocês o motor que recomendo que se vocês conforme o serviço eu vou fazer para pouco serviço tirar poucas pranchas esse motor aguenta e aí José eu quero serviço para tirar prancha dia e noite aí você compra o meia-meia então serviço não tirar a madeira do curral e da minha casa para comprar esse aqui ó você tira a madeira ganha o motor rodado ainda com eles ainda trabalhando ganha mais quatro motor ainda né então fica assim então um abraço até o próximo vídeo se quer um caso não foi inscrito